Na alameda da florada amarela Eu andava sem cautela contemplando os IPs Do outro lado na calçada paralela Você me olhava com timidez Foi nesse dia que você chegou mais perto E de imediato a razão me abandonou O seu abraço libertou o meu afeto Cativou o meu amor Sempre que vem essa vontade de lhe ver Eu encaminho uma mensagem Inventando um porquê Se permanentemente vem essa vontade Haja criatividade pra agradar você Naquele dia em que eu cheguei bem perto O universo amarelo refletiu no seu olhar A minha mão tocou de leve o seu cabelo E o desejo ficou no ar O seu abraço adubou o meu canteiro E de imediato um apego aflorou Atualmente quero estar o tempo inteiro Com quem ganhou o meu amor Sempre que vem essa vontade de lhe ver Eu encaminho uma mensagem Inventando um porquê Se permanentemente vem essa vontade Haja criatividade pra agradar você Foi nesse dia que você chegou mais perto E de imediato um apego aflorou O seu abraço libertou o meu afeto Cativou o meu amor Sempre que vem essa vontade de lhe ver Eu encaminho uma mensagem Inventando um porquê Se permanentemente vem essa vontade Haja criatividade pra agradar você Sempre que vem essa vontade de lhe ver Eu encaminho uma mensagem Inventando um porquê Se permanentemente vem essa vontade Haja criatividade pra agradar você Eu faço tudo pra agradar você Ai que você se não vier me ver Tchau 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 Tchau